Olha o bichão vindo, sigo. O que é esse botão aqui? Ah tá, vou prender o que faz isso. Parece aquele bicho predador. Só o tapão. O mosquito deve ver a gente assim, não deve? Cadê? Cancela. Aqui é perto de escola, agora que eu conheci. Tava olhando ali o mapa distraído, agora que eu vi onde eu tô. O loot daqui até que é legal. Ele vem de lá, né? O troção. Ixi. É uma corrida diferente aqui em volta de mim. Arma, por favor. Ah, quando eu peço arma, me dá isso aqui. Legal. Oh, falando em arma, uma das armas que eu menos gosto é a VSS. O tiro disso aqui cai, mano. Olha isso. Olha lá. Olha eu atirando. O legal é que é silenciado, mas parece que eu tô atirando o Kinder Ovo, tá ligado? O negócio vai... Sui. Tu vê literalmente a balota caindo. O pessoal costuma chamar isso aqui de lança feijão. Se é que vocês entendem, né? E a segunda arma que eu mais detesto é a 12, mano. Apesar dela ser boa pra perto, é uma arma que o pessoal tem meio que um preconceito no PUBG, né? Geralmente iniciantes que usam a 12. Corre de volta. Genérico. O nome do cara que eu matei. Tem mais aqui, velho. Para de vir. Ah, sério? Que pegou na quina? É o boot. Altas trocações com o boot aqui, só porque o cenário tá me atrapalhando. Pra quem vê de longe, é uma batalha intensa, né? Porque o som do tiro do boot não se diferencia tanto assim de uma pessoa. No máximo a cadência, né? A bala de um boot tem o som de uma bala de player. A gente tá no caminho do bichão, hein? Tá vindo lá de cima. Outro pra passar aqui. Tempestade de areia tá fora da safe. Então a gente tem no máximo essa parada aqui do Anubis. DP. Faz tempo que eu não pego uma DP. A DP, antigamente, era uma das armas que eu mais pegava. Porque além dela tirar muito dano, ela também... Sei lá, ela tem esse aspecto assim de bala infinita, né? Que tem esse disco em cima. Vai dar a impressão que você vai atirar pra sempre. Então eu sempre vi ela no chão e falava Caraca, isso que é arma, mano. Não é uma pequenininha não, tá ligado? Na minha teoria, quando eu comecei no PUBG, quanto maior a arma, mais potente. Eu tive essa teoria desde que eu vi a WM. Ela é bicudona, né? Aí eu falava, pô... Se a Amp é fraca, né? Pequenininha, a Usa é fraca também. Se eu pegar essas grandonas aqui, tipo a DP, Car98, eu vou ganhar vantagem, tá ligado? Vou ser o matador. Apesar de pinar bastante, né? Levantar muito. Eita preula! O Anubis passando aí. Pisando tudo. Quer dizer, pisando o céu, né? Ih, dá pra ir, hein? Ele vai tacar a areinha dele aqui e vai chamar nós. Vamos ver se ele vai parar pra dar uma carona pra gente. Vai que... Esse maluco tá dando prego aqui, mano. Qual foi eu de cima? Manda pra baixo aí. E lá vamos nós. Ui! Adeus, mundo cruel. A impressão é meu, tem um amigo meu também indo ali. Só que ele pegou o caminho de lá, né? Do outro lado ali. Será que ele vai parar junto aqui? Parou. Show, velho. Olha isso. Falando em arma assim também, a M4-16, cara, ela é muito padrão. Uma das que eu sempre preferi é a Scarelli. Principalmente porque eu usava muito a Scarelli no Left 4 Dead. O CS também, se não me engano. M4-16 eu passei a gostar jogando pubs. Porque ela é padrão, né? Do cara que rush e pá, mas... A bendita da Scarelli, mano, eu tenho meio que ela no meu coração. Porque teve uma das primeiras partidas que eu ganhei foi usando ela, tá ligado? Sem falar a skin bolada que eu consegui de Scarelli banhada a ouro. Depois eu até mostro. Que é sensacional, cara. Essa skin eu lutei muito pra conseguir ela. Eu lembro que eu tive que juntar um valor em moedas e pá. Então eu não gastava nenhuma moedinha, tá ligado? Eu juntava, juntava, juntava. Até o dia que eu falei até assim pro senhor X. Mano, um dia eu vou pegar essa Scarelli. Um dia. Demorou pra caramba. Cheguei até a pensar que não. Mas, chegou o dia, eu peguei. Só que a skin que eu tô usando aqui é uma nova que eu... Dá até pra ver aqui, ó, no perfil. É uma skin nova que eu coloquei. Um pouco mais branca. Não é a banhada a ouro, não. Mas, que eu gosto também, tá? Eu boto ela porque combina mais com esse... Essa roupa vermelha que eu uso aqui. Cheio de escarelho. Escarelho. Ó, escarelho. Super certo. Cheio de escaravelho aqui. E outra arma que eu gostava demais também era a Rambo, mano. A Rambo, ela, em particular, porque ela tem muita bala. E eu sempre fui meio ruim de mira, né? Principalmente no smartphone. No PC até que não. Por ela ter essa opção, né? Da gente atirar, atirar, atirar e não parar. Eu usava muito a Rambo. Acho que o pessoal desceu, né? Sei lá. Eita, preula. Deixa eu ver se eu acho o meu amigo aqui pra gente se proteger. Caraca, esse lugar é grande, hein? Ih, caraca. Que isso? Tem uma múmia do capítulo aqui, velho. A múmia com o escudo. Ok. Corretíssimo. Com a foice na mão. Onde os historiadores daqui estão arrumando? O cara... É sério que tu não viu, parceiro? Para de carregar, meu filho. Não dá, não, velho. O cara não olhou. Ai, é zebra demais. Eu gostava da AK quando eu jogava. Sim, a AK também, ela é padrão, né? O pessoal que não conhece arma nova, tipo, chega num jogo novo assim, vem do CS e conhece, tá ligado? Sabe que a AK é forte. Aí já pega uma AK, já pega uma Schiarelli. Padrão. Aí eu aprendi que a M4 é boa no PUBG, né? Ela é bem semelhante, na verdade, à Schiarelli. Então, assim, a minha arma preferida, revelando aqui para vocês, é a Schiarelli. Sendo que... A que eu mais uso é a M4, apesar de eu gostar mais da Schiarelli. Até o visual dela, as skins que eu tenho. Então, é a minha arma preferida, cara. Ainda deu para ganhar ponto? Tá bom, pai. Então, aqui, ó. Como eu estava dizendo, ela combina mais, tá ligado? Com o meu personagem. Essa roupa branquinha, pá. Bem que se eu botar outra, também fica bom. Mas ela é muito amarela, cara. Um ouro meio... Meio falso, né? Não parece aquele ouro verdadeiro. O ouro verdadeiro, ele é meio espelhado. Sei lá. Não é só tudo amarelão. Deixa eu botar o outro aqui para vocês verem. Aqui, ó. E também é uma das poucas armas que eu tenho skin. Não é por causa da skin que eu gosto dela, mas... Eu tive a sorte da minha arma preferida ter skin, né? Então... Aí, ó. Banhadinha ouro, brilhando, pá. É bonita, né, cara? Um acabamento em madeira. Aí eu meio que boto essa aqui porque tem um contraste mais high-tech. Já que esse óculos aqui é meio high-tech, pá. Deixa eu ver. Aqui tem várias outras, né? Dá para ver as que eu gosto e as que eu não gosto aqui. Fazer uma sessãozinha das minhas preferidas. Então aqui, de fuzil de assalto. AK. M16. Sempre tive um pouco de preconceito porque eu esqueço toda hora que essa merda aí é combo. Aí você tinha que ficar dando cliquinho, né? Para ele soltar vários combos. Não é que nem as outras que são automáticas. Você desce o dedo e vai embora até descarregar. Não. Essa aqui é estilo que os policiais aqui do Rio de Janeiro usam, né? Ela dá combo. Isso aí ajuda para a arma não subir toda hora também. O combo meio que segura isso. Médio, longo alcance, assim dizer. A grossa é bem difícil de eu pegar, mas eu usaria com certeza. A UGA eu considero parecida, tá? Com a Scarelli, a M416. QBZ é mais Sunrock, mas não anda tendo muita partida para emulador, então não anda usando. Essa aqui é bem similar à AK. Quando não tem AK eu pego ela. Eu também gosto. A Mutante eu tenho um pouco de preconceito, tá? Também pelo motivo de ser combo. Famas. A fama, isso o pessoal fala mal. Não sei se é por causa do jogo concorrente, né? Nossa, tem até uma nova aqui que eu não vi, ó. A AMR. Não conheço não, cara. A minha preferida, logicamente. A WM, né? Até o somzinho dela é gostoso, cara. Olha lá, olha lá. 9.5, 9.5. 8.5, 8.5. Caraca! Quando pega, nossa, só a chicotada, pai. Car 98, M24. Para mim é bem parecida as duas, eu não considero uma muito diferente da outra, não. VSS, detesto. Todo mundo, né? Eu acho. Unanimidade. SKS dá até para usar. Eu acho ela até legalzinha. Mini 14 também dá para matar. Mas não sou muito adepto, não. De todas essas aqui, SLR, certeza. SLR, você tem vários tiros, né? Em sequência. Não precisa ficar recarregando toda hora. Que nem o Senhor X, cara. Lembrei dele justamente quando eu vi isso aqui, mano. A AMP. O cara era viciadíssimo em AMP. Ele considerava a melhor arma do jogo. Porque não tem tanto recuo, né? E você pode botar umas pecinhas ali que ela fica bem mais incorporada. É aquilo. Quando ela atira rápido demais tira menos dano. E quando atira pouco tira muito dano. A AMP eu acho que é uma arma até legal para quando você não tem nada. Mas é uma arminha aí que eu não usaria assim para ruxar de frente com alguém não, mano. Sei lá. Não prefiro nenhuma dessa categoria. Mas se eu tivesse escolher uma, use e AMP. Das escopeta, SK12, certeza. Essa outra aqui que entrou também a DBS eu acho que ela é legal. ML Humble a DP também não tenho nada contra. Essa outra aqui eu acho que eu não cheguei a testar muito. Então eu não posso dizer por ela. Pistola com certeza chama drop e aquela vermelhinha eu acho que é essa aqui P18 não tenho certeza mas eu acho que é. É uma arma aí, mano muito louca, tá ligado? Ela é tipo automática eu nunca vi uma parada do tipo segura sai só o rajadão. O cara olha pra aquele bagulhinho na tua mão nem acha que tu vai mandar uma dessa, né? Ela descarrega muito rápido o pente. Eu posso até fazer um teste aqui na sala de treinamento pra vocês verem, né? Entre uma arma e outra aqui o que vocês acham. Tem aqui corpo a corpo de corpo a corpo facão porque eu tenho skin. Pé de cabra também é legal panela também é legal. Tudo que dá pra você acertar no cara e ele cai, né? Tipo, se tu tiver oportunidade é legal quando acontece mas se não, filho desiste. Uma coisa legal que aconteceu também em relação à panela muito tempo atrás teve uma partida que eu joguei o cara me deu um tiro de AWM, mano enquanto eu pulava uma janela. Como eu tava descendo em movimento a bala dele pegou exatamente na panela foi uma parada tipo nossa, cara que coincidência. Então eu já fui salvo pela panela ela meio que serve de escudo também, tá? Por isso que tem muita gente que não prefere facão, pé de cabra esses outros aqui porque a panela ela tem uma área de proteção. Clássico do PUBG, né? Sei lá, eu acho que eu falei de tudo. Tem a besta. Essa aqui é tipo um tiro de AWM mas antigamente eu não sabia que o alcance dela era bem fraquinho, né? Eu vi os caras longeão e puf! Achando que ia pegar na cabeça deles não pega. Se tu ver um cara ali não colado nisso, mas mais ou menos assim de distância média distância um tiro desse aqui na cabeça faz um estrago meu irmão que você não tem ideia. Tem uma parada pra falar sobre chama drop eu meti um chama drop no cara, tá ligado? Tipo assim veio um cara pra cima de mim eu tinha pegado a primeira arma que eu peguei no chão era o chama drop eu falei caraca que arminha vermelhinha é essa? Aí eu falei pô, só tem tu vai tu mesmo mirei no cara e o negócio sal iluminando o céu lá e a gente tinha acabado de desperdiçar um drop, tá ligado? Então em homenagem a uma das minhas primeiras partidas que eu ganhei com a Scareli eu sempre uso ela como arma principal assim de menu, né? Minhas armas são essas de preferência que se eu tivesse no campo de batalha cara que eu tivesse aí tivesse tretando botaria a GM416 aqui que ela é a da guerra né cara não tem outra uma W ou uma SLR seria meu kit perfeito assim pra gente rushar e ganhar uma partida é claro que não com essa mira de 1x aqui na sniper mas ok talvez uma 4x e uma 2x aqui acho que seria massa, né? Então é isso são minhas armas preferidas